Aí, do nada, já chegou, tipo, três copos na frente do carro, puxando pistola e falando pra descer, tá ligado? Só que os caras se tocou, os caras não é burro. Aí eu falei, mano, se tu der fuga agora, vai dar pior. Aí a gente ficou, tentou ajudar a galera, desenrolando um RP. Que? Que isso? Tá passando mal? Nossa, acho que ele falou... Desenrolamos no IP, que é a árvore, deviam estar embaixo do IP, IP rosa, IP amarelo, essas coisas assim, né? É, exatamente, é, porque é aquele carro lá que não. Nossa, é muito bom quando você não sabe o que fazer e você grita. Oi, que foi? É a saída.